Já sabemos um pouco acerca de raízes quadradas. Por exemplo, se eu vos disser que 7² é igual a 49, isso é equivalente a dizer que 7 é igual à raiz quadrada de 49. Essencialmente, a raiz quadrada envolve tirar o elevado ao quadrado de qualquer coisa. De facto, escreveríamos isso desta forma. Poderíamos escrever a raiz quadrada de 49, então isto é qualquer número vezes ele próprio é igual a 49. Se multiplicar esse número por si mesmo, se o elevar ao quadrado, irei obter 49. E isso será verdadeiro para qualquer número, não apenas para o 49. Se eu escrever a raiz quadrada de x e se elevar ao quadrado, isso será igual a x e será verdadeiro para qualquer x, para o qual seja possível calcular a raiz quadrada. Agora, tipicamente, e à medida que vão progredindo na matemática, vão ver que isto vai mudar. Mas tipicamente podem dizer, ok, se eu vou resolver a raiz quadrada de qualquer coisa, o x não pode ser negativo. O x não pode ser negativo. Isto vai mudar assim que comecemos a estudar os números imaginários ou complexos. Mas, por enquanto, na raiz quadrada, assumimos que o que quer que esteja dentro do radical, o que quer que esteja aqui embaixo, não será negativo. Porque quando elevamos ao quadrado, os números que conhecemos, é impossível obter um número negativo. Então, de forma a definirmos isto, de forma a fazer sentido, é típico dizermos que precisamos de colocar aqui um número que não seja negativo. Mas, de qualquer forma, o objetivo deste vídeo não é a raiz quadrada. É apenas rever conceitos, para que possamos pensar na raiz cúbica. E, como podem imaginar, de onde vem a noção de elevar qualquer coisa ao quadrado? Ou fazer a raiz quadrada de qualquer coisa? Bom, isto surgiu da ideia de encontrar a área de um quadrado. Se tiver um quadrado como este, e se este lado for 7, bom, se é um quadrado, todos os lados serão 7. Se quisesse descobrir a sua área, seria 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado. Esta seria a área do quadrado. Se eu tiver um quadrado, isto não parece um quadrado perfeito. Mas percebem a ideia? Todos os lados têm o mesmo comprimento. Se eu tiver um quadrado com área de x, se esta área é x, quais serão os comprimentos dos lados? Bom, isso será igual à raiz quadrada de x. Todos os lados serão a raiz quadrada de x. Então, a área será a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x. E este lado também será a raiz quadrada de x. E este lado também será a raiz quadrada de x. Então, é daqui que surgiu o termo da raiz quadrada. É daqui que surgiu o termo de raiz quadrada. E agora, o que acham da raiz cúbica? Bom, a ideia é a mesma. Se eu tiver um cubo, se eu tiver um cubo, e isto é o melhor que eu consigo a desenhar um cubo rapidamente, se tiver um cubo, e num cubo todas as suas dimensões têm o mesmo comprimento, então isto é um cubo de 2 por 2 por 2. Qual será o seu volume? Bom, o volume será 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado ao expoente 3, ou 2 ao cubo. Isto é 2 ao cubo. E é por isso que se usa a palavra cubo, porque isto seria o volume de um cubo em que cada um dos seus lados tem comprimento 2. E isto, obviamente, será igual a 8. Mas, e se olhássemos para isto ao contrário? E se começássemos com o cubo? E se começássemos com o seu volume? Se começássemos com o volume de um cubo, e vamos supor que temos 8 unidades cúbicas, então o volume é igual a 8. E queríamos descobrir o comprimento dos lados. Então, queríamos descobrir o valor de x, uma vez que isto é x, isto é x e isto é x. É um cubo, então todas as dimensões têm o mesmo comprimento. Bom, podíamos expressar isto de duas formas. Poderíamos dizer que x vezes x vezes x, ou x elevado a 3, é igual a 8. Ou poderíamos usar o símbolo de raiz cúbica, que é um radical com um pequeno 3 num sítio certo. Ou poderíamos escrever que x é igual a... vai ser muito semelhante à raiz quadrada. Isto seria a raiz quadrada de 8, mas de forma a tornar isto claro, estávamos a falar da raiz cúbica de 8, e iríamos escrever um pequeno 3 aqui. Em teoria, para a raiz quadrada, poderíamos pôr um pequeno 2 aqui, mas isso seria redundante. Se não estiver nenhum número aqui, assumimos apenas que se trata da raiz quadrada. Mas se estamos a descobrir a raiz cúbica, ou às vezes dizemos a raiz terceira, então temos de dizer... temos de pôr este pequeno 3 aqui neste espaço do símbolo de radical. E, então, estamos a dizer que x será um número tal que, se o elevar ao cubo, obtenho 8. Então, com isto esclarecido, vamos fazer alguns exemplos. Vamos supor que tenho... vamos supor que quero calcular a raiz cúbica... a raiz cúbica de 27. O que será? Bom, se disser que isto será igual a x, é equivalente a dizer que x ao cubo, ou seja, este 27 é igual a x elevado a 3. Então, qual será o valor de x? Bom, x vezes x vezes x é igual a 27. O número que me ocorre é o 3. Então, diríamos que... deixem-me puxar isto um pouco mais para baixo. x é igual a 3. Deixem-me colocar-vos uma questão. Podemos escrever algo... podemos fazer noutro cor. A raiz cúbica de... deixem-me escrever... menos 64. Já falámos sobre isto. Se estivéssemos a falar de raiz quadrada, se colocássemos aqui um número negativo, pelo menos até aprendermos os números imaginários, não sabíamos como resolver isto. Mas podemos fazer algo aqui? Bom, se elevar algo ao cubo, posso obter um número negativo? Claro. Então, se disser que isto é igual a x, isto é o mesmo que dizer que menos 64 é igual a x elevado a 3. Bom, qual seria o valor de x? Bom, o que acontece se multiplicarmos menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4? Menos 4 vezes menos 4 é 16 positivo. Mas depois, vezes menos 4 é igual a menos 64. Então, que valor poderia ter o x? Bom, poderia ser igual a menos 4. O x poderia ser igual a menos 4. Então, com base na matemática que aprenderam até aqui, podemos efetivamente determinar a raiz cúbica de um número negativo. E só para que saibam, isto não para por aqui. Poderíamos determinar a raiz quarta, e nesse caso teriam um 4 aqui, uma raiz quinta, uma raiz sexta, uma raiz sétima de números. E falaremos nisso ao longo dos vossos estudos de matemática. Mas, maioritariamente, o que vão ver são raízes quadradas e, de vez em quando, raízes cúbicas. Agora podem estar a dizer, mas nós sabíamos... sabíamos que 3 ao cubo é 27. Calculámos a raiz cúbica e obtivemos o x. Existirá uma forma mais simples de fazer isto? Sabem, se vos desse um número arbitrário, se dissesse simplesmente... Não sei, se dissesse a raiz cúbica... a raiz cúbica de 125. E a resposta mais simples é... Bem, a forma mais simples de descobrir isto é simplesmente fatorizar. Fatorizar isto em números primos e depois tentar descobrir. Então diríamos... Ok. 125 é 5 vezes 25, que é 5 vezes 5. Muito bem. Então isto é o mesmo que a raiz cúbica de 5 elevado a 3, o que é, obviamente, igual a 5. Se tivermos um número maior, não existe uma forma muito simples de calcular a raiz cúbica. Ou raiz quarta, ou uma raiz quinta. E até mesmo a raiz quadrada pode ser bastante difícil. Não existe uma forma muito simples de calcular isto. Como existe, por exemplo, para multiplicar ou dividir.